Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho Itaúna mais uma vez dando continuidade a nossa viagem para Itaperuna Agora estamos passando aqui ó, na balança né, onde pesa aqui os grandes veículos ó Bom dia, você está no canal Fernandinho Itaúna, agora 10 horas e 57 minutos Hoje, 29 de abril de 2024, é a nossa viagem para Itaperuna Estamos passando pelo município de Teresópolis, BR-116, Rodovia Santos Dumont Você curtindo aí ó, esse visual espetacular, nesta manhã de segunda-feira, um dia lindo, olha que top, olha só E essa BR aqui ó, muito show ó, olha que espetáculo, você curtindo aí ó, no canal Fernandinho Itaúna Então, amassa aí no like, no gostei, no joinha, no seu comentário, que é muito importante Estamos no ônibus da aviação 1001, um ônibus Comil, Campeone DD, o Invictus DD Motor Scania UK 440, numeração do ônibus 108, 1143, um ônibus de dois andares Embaixo cama e em cima semi-leito, nós estamos na poltrona 01 ó Essa parte aqui da rodovia é muito show ó, olha que espetáculo Serra de um lado, Serra do outro, alguns lugares com povoamento, perímetro urbano A BR-116 que já está privatizada, né, concessionária é a Eco Rio Minas Bom dia, excelente semana pra você, mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna Então, ó, você curtindo aí ó, e tá esperando o que para você passear um pouquinho Curtir a sua família, os seus babies, ó, aproveite a vida Então, esse é o objetivo do canal Fernandinho Itaúna Incentivar você a passear, a curtir a vida A viajar mesmo que não tenha condução própria Viagem de ônibus, ó Então, por isso nós criamos esse canal exatamente para incentivar você A viajar e aproveitar a vida, né Principalmente, né, no período que nós estamos Onde as empresas de ônibus têm feito muita promoção, né Algumas eu já até citei e vou citar novamente, né Como a própria aviação 1001, né E tem também, né, a Águia Branca, né Também faz muita promoção, né Agora temos também o consórcio Guanabara, né Então, que tem feito muita promoção, ó Então, daí a dica pra você poder escolher um lugar Um roteiro, né E passear um pouquinho aí com a sua família Olha que visual lindo, pessoal, ó Muito top, ó Ainda estamos dentro do município de Teresópolis, ó Muito legal, ó Essa parte aqui eu nunca passei não, ó Por falar em Teresópolis Quero mandar alô aqui para dois inscritos do canal, pessoal Um é novo, né Que é o Cliver Pereira, ó Ele pediu pra mandar alô aí para toda a galera de Teresópolis Então, um grande abraço aí para Cliver, né Tudo de bom, ó Deus abençoe Muito obrigado aí pela visualização Pela força, ó Estamos passando aqui Na terra do Cliver Pereira, ó Olha que visual top, pessoal, ó Olha a montanha lá em cima Muito show, ó Você curtindo aqui, ó No canal Fernandinho Itaúna Nesta manhã de segunda-feira Bom dia, muito obrigado aí pela sua visualização Essa rodovia, né PR116 Que vai lá até além Paraíba, né Então, nós estamos indo pra lá Lá o ônibus vai dar uma parada, né De meia hora E você curtindo aí, ó Esse visual sensacional E o outro inscrito do canal Que eu quero mandar alô Que é aqui de Teresópolis também É o Carlos Rebelo Obrigado aí, Carlos Rebelo Pela visualização também Deus abençoe você e a sua família Tudo de bom, ó E você conhecendo aí junto comigo Esse visual sensacional, ó Espetacular, ó Muito top, ó E tem mais alô aqui Que eu quero mandar para a galera Mike e Karen de Rondônia Canal 10 do Sul de Minas Gerais Patrícia e Kleber de Goiânia Edilene Cosme e Alissa de Caxias Duque de Caxias Bom dia, obrigado aí pela visualização Alô também para Josias Miller Bom dia Alô também para Vânia Fonseca Vânia Fonseca Márcio Souza Juan Wesley Janice Custódio João Victor Macedo Marcos Gama Gilmar Lutum Vera Lena Barreto Abílio Reis Ismael Reis E Itamar Silva Bom dia Olha só Gostei dessa parte aqui Da rodovia, hein Muito show, ó Ó um ônibus urbano aí, ó Circulando, ó Viação Teresópolis É a mesma, né Que tem os ônibus rodoviários, né Que faz Rio de Janeiro Para Teresópolis, né Só que ali, ó É um ônibus urbano, ó Todo vermelho Legal, ó Mais alô aqui também Para Vanildo E Leila Do Cíclo Do Baiano Alô também Para José Viana Luciane Araújo Lia Fances David Bom dia José Márcio Maria Alice Michelle PV Silvanera E Juan Luiz Cláudio Nilceia Soares Luiz Cláudio LC Bom dia Ó Acabou de passar Um rodoviário ali, ó Viação Teresópolis, ó Mais alô aqui também Para Eliane Teresinha José Ricardo Gomes O famoso Zé de Bal Bia Nogueira P. Henrique Quinho Jair Moreira Fabiano Bibico Fabiana Nascimento E Fabiana Medeiros Bom dia Alô também para Rosiane Aguiar Cléber Torres Cléber Torres E Mariusa Torres Alô aqui para Alô aqui para Onde nós Onde nós Onde nós passamos Agora há pouco, né? Que é Suziane Batista Carlos Henrique E Josiane Batista E a pequenininha Maria Júlia Bom dia Alô também para o meu grande camarada Uberlã Sua mãe Edilza E toda a galera da Casa de Bahia Da BR Lá no Shop São Gonçalo Bom dia Alô também para Carlos Alberto Luciana Rosa Natália Laura Eliana Oswaldo E Lucas Bom dia Alô também para Gilberto Estrela E Andréia Estrela Carlos Vilela Geisa Adriana Ociel Josiel Adam Juliana Rebeca Fábio E Joyce É a galera lá Boa Esperança Rio Bonito E também Rio de Janeiro Alex dos Santos Bom dia E você curtindo aí, ó Mais uma viagem Aqui no canal Fernandinho Itaúna Estamos indo para Itaperuna, né? Região noroeste Do estado do Rio de Janeiro Bom dia Passamos, né? Agora pelo Bairro Da Providência Aqui é o Bairro da Providência Teresópolis, tá, pessoal? Bairro da Providência Teresópolis Olha que visual show Que estrada espetacular Muito top, ó Você curtindo aqui, ó No canal Fernandinho Itaúna Tem mais alô Para mandar para a galera Sim, tem mais alô Para mandar para a galera Josias Silva Flávia Ferreira Abel Bravo Júnior Machado Rubem Delpou Bom dia Ian Aguiar Vanda Lira Elizabeth Maria Renato Garcia e sua família Luciane Veras Carlos do Espaço Júnior Pinheiro Rio do Santana Júnior Machado Sônia Machado Bom dia Alô também para Michele Silveira Fábio do Rio de Janeiro Magali Magali Fátima Barbosa Mário Luiz Machado Angela Santos Denilson Gianna Ina Igor e Rebeca Bom dia Mais alô aqui Que eu quero mandar para vocês O meu irmão Washington Marcele Ana Carolina E Matheus Lá de Portugal Bom dia Ana Paula Pio Ana Paula De Castro E Ana Paula Vasquez Bom dia Obrigado aí Pela visualização Alô também aqui Para Lisandro Santana Paulo Lima E Carla Fasolo Albano e Valéria Estrela e Ana Bom dia Jadir Serafim Jonas Alves E Joel Teixeira Bom dia Moica Veloso Da Argentina Bom dia Alô também aqui Para Jorge Augusto Jorge Matos Robson Santos E Jorge Santos Bom dia Alô também para Felipe e Juliane Bom dia Obrigado aí Pela visualização E você curtindo Esse visual Sensacional Olha que top Estamos passando Pelo bairro Fonte Nova Tá pessoal Teresópolis Aqui o bairro É Fonte Nova Olha que top Teresópolis Tem uma extensão Territorial Bem grande Olha só Gigantesco Andando 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 E continuamos Em Teresópolis Bom dia Mais alô Aqui também Para Carlos Silva Viviane Reis E Júlia Reis Bom dia Júlia Fernandes Marco Garcia Tânia Maria Eliette Claudete Luiz Tiu Marcos Roberto Ferreira Márcio Souza Paulo Roberto Paulo Petrino E Paulo Reginaldo Bom dia Carlos Moraes Rivelino Feliciano Silvio Basto Silvio da Silva André Cabral E Selim Matos Bom dia Anacleto Lopes Diane Letícia Júnior E Vicente Cristina Oliveira Maria Amélia João Pedro Rosineide Rita Lopes Bia Penido Noca Cândida Que gosta de pedalar Lu Dias Valdinei Silva Orrana Oliveira Dirce Pelagio Edinho Saquarema Bom dia Obrigado aí Pela visualização E você curtindo aí No canal Fernandinho José Silva Flávia Ferreira Abel Bravo Também Bom dia Vanda Lira Ian Aguiar Bom dia Alô também Para Marcos Gomes Marcelo Barcelos Alô também Para Marcelo Babu Carlos Magno Monteiro E também Aloysio Ferreira E Família Bom dia Alô também Para Victor Rodrigues Lá do Sul Do País Bom dia Lumiar de Jesus Bom dia Olha que top Olha que visual Sensacional Você curtindo aqui No canal Fernandinho Itaúna Mais uma viagem Estamos indo Para Itaperuna Região Noroeste Do Estado Do Rio de Janeiro Itaperuna Que é conhecido Como o Polo Das Confecções É o segundo Maior Polo De Confecções Da América Latina Então Muito show Olha que morro À esquerda Pessoal Olha que montanha linda Muito top Nossa Essa estrada aqui Muito show Muito bonita Muito verde E aí A montanha Que eu acabei De falar À nossa Esquerda Bastante Árvores Próxima Da pista Olha só Que espetáculo Mais uma Viaza Aqui no canal Fernandinho Itaúna E você Curtindo tudo Aqui Bom dia E fique ligado Porque Nós ainda Iremos lá Em Silva Jardim Iguaba Grande São Pedro Da Aldeia São Pedro Da Aldeia Que tem lá A Casa Do Azulejo Muito bonita Ali no centro Da cidade Então em breve Nós vamos conhecer Essas cidades Também E é claro Nós vamos lá No interior De São Paulo Então aguarde aí E nós ainda Iremos Este ano Em Minas Gerais E sabe Qual cidade Nós iremos A cidade De Joaquim José Da Silva Xavier Sabe quem é Joaquim José Da Silva A chave é Tiradentes Então Fique ligado Aí Nós iremos Este ano Para Tiradentes E se for possível Nós vamos visitar A cidade Do lado São João Del Rey Tem mais de 20 igrejas A cidade Do Sino Então pessoal Tem muita Coisa legal Olha que montanha Maneira Aí na frente Pessoal Olha que show Essa parte Aqui é muito Bonita Eu estou Encantado Com essa parte Da rodovia BR-116 Rodovia Santos Dumont Olha que Visual Espetacular Essa manhã Sensacional Olha o outro Aí Quase saiu Da pista É muito Top Essa parte Da rodovia Pessoal Aí Trabalhando Aqui é Concessionária Eco Rio Minas O pedágio Começou Lá Em Magé Em Final De 2023 Aquele pedágio Ainda Fica dentro Do município De Magé E você Curtindo Esse visual Aí Simplesmente Espetacular Bom dia Obrigado Pela sua Visualização Mais alô Aqui também Para Murilo Irlandes E uma De Sumidouro Sumidouro Que é Aqui Para esse Lado Vanessa Vanessa Gold Caio César De Brasília Marilande Silva Cristiane Miragles Cristiane Miragles José Viana Roseli Paz Mari Ângela Guerreiro Carlos Reis Gabriel de Sacuarema DJ Eduardo Diego Pescador de Vila Tu Sol de Vila Tu Jurandir de Fortaleza Ubirajara Guilherme Regina Guerra Ricardo Beric Leandro Maromba Bom dia Simone Antônio Marcos Pierre Ângelo Elisete Cecília Lencar Tinho Silva Carlos Basto Bom dia Tudo de bom Obrigado aí Pela visualização Alexandre Santana Carlos José Rosane Rogéria Rildo Rinaldo É a galera lá De Casimiro De Abreu E você curtindo aí Esse visual Simplesmente Espetacular Aqui nós vamos passar Pela Serra do Capim Tá pessoal Aqui tem uma serra E o nome da serra É Serra do Capim Que é também o nome Dessa localidade aqui Né Desse povoado aqui Serra do Capim Ó Bem legal Ó Agora um pouco de sombra Aí a placa ó Serra do Capim Viu Ainda estamos Em Teresópolis Que tem uma extensão Territorial Simplesmente Gigantesca Ó Aí na frente O ônibus da aviação Rio Doce Ó Você curtindo Esse visual Espetacular Muito show Um paro de elogiar Muito top Ó Olha só Essas montanhas As árvores Ó Muito legal É a primeira vez Que vem Pra esse lado Aqui ó Estamos indo Para Itaperuna Mais de sete horas De viagem E você Curtindo tudo Aqui No canal Fernandinho Itaúno Então Deixa o like O gostei O joinha O seu comentário Que é muito importante Gostando do conteúdo Inscreva-se No canal Fernandinho Itaúno Essa segunda-feira Espetacular Um outono Quente Ó Tem mais alô Aqui que eu quero Mandar para a galera Tem sim Raimundo Feitosa Bom dia Ednard Salomé Bom dia Carlinhos Carlos Alberto Marcio Marisa E Marcele De Portugal Bom dia Carlos Alberto Suel Gabriel E Gustavo Bom dia Alô também Para Edmilson Ornelas Tiago Ribeiro E Cecília Alencar Tiago Quintaneira Jorginho Da Bandeira Leandro Azevedo Professora Da Hora Bom dia Rogéria Cardoso E Eduardo Lemos Camila Souza Lucas Basto Eleilton Eric Corrêa Leonardo Lima Erivelton Rodrigues Marcos Roberto Bom dia Cláudia Regina E José Erineu Bom dia Flávio Gomes Márcia Vitor E Felipe Marcos Damingo Márcia Renan E Leonardo Duas famílias Top Deus abençoa Deus abençoe Vocês A família Flávio Gomes E também A família Do Marcos Damingo Bom dia E você E você curtindo Esse visual Simplesmente Espetacular Estamos no ônibus Da aviação Mil e um Tá pessoal Um ônibus Comil Campeone DD O Invictus DD Motor Scania O K440 Numeração Do ônibus 108 11 43 Embaixo Cama Em cima Semi Leito Estamos na Poltrona 01 Tem água De cortesia E tomada USB Ar-condicionado Até que bom Bem legal Mesmo O ar-condicionado Do ônibus Gostei Não estamos Na carroceria Marco Polo No início Da viagem Iriamos Vim Num G8 Mas Babou Quem acompanhou O início Viu Que nós Trocamos De ônibus Ainda bem Que foi lá Na rodoviária Mesmo Não foi No meio Do caminho Agradecemos A Deus Porque Foi Feita A troca De ônibus Ainda No embarque Mas O ônibus Muito show Vai ficar Para uma próxima Oportunidade Andar No G8 Paradiso 1800 Marco Polo Não foi Dessa vez Mas Estamos Bem No ônibus Carroceria Comil Motor Scania Você Curtindo Esse visual Simplesmente Espetacular Mais alô O que eu quero Mandar Para Leandro Ribeiro Bom dia Alô Também Aqui Para André Da Tijuca Jonas Aparecido Bom dia Também Carlos Carlos Alberto Jesus Jaceu De Machado Carme Bom dia Clebinho Tic Canal Nação Rubro Negra Bom dia Alô Também Para Betão Marina E Gustavo De São Paulo Néia Fernando Gonzales E Lucas De Americana São Paulo Tá Todo mundo Aqui No canal Fernandinho Itaúna Obrigado Pela Visualização E você Curtindo Esse Visual Sensacional Olha Que top Muito Show Aí Está O ônibus Da Viação Rio Doce Aqui Nós Estamos Nos Segundo Distrito Tá Pessoal Água Quente Teresópolis Olha Que Montanha Maneira Ali Pessoal Olha Aí Observa Isso Aqui Em Água Quente Teresópolis Olha Ali Que Legal Maneiro Será Que Estão Derrubando Essa Montanha Diferente Né Muito Show Você Curtindo Aqui No Canal Fernandinho Itaúna Bom Dia E Esse dia Espetacular É um dia Muito Abençoado Por Deus E você Curtindo Aí Tem mais Alô Aqui Sandra Dias Sandra Costa Bom Dia Fabiana Medeiros Aline Souza Bom Dia Jefferson Oliveira Também Tá Aqui No Canal Fernandinho Itaúna Marcos Gomes Bom Dia Obrigado Pela Visualização Sales Eduardo Bom Dia Rita Sueli Bom Dia Rodrigo Das Chaves Bom Dia Wagner Dos Santos Kleber Cardoso Bom Dia Guilherme Pedreira Guilherme Ferreira E Gustavo Paz Tá Aqui No Canal Fernandinho Itaúna E Também Rafael Tuzzi Bom Dia E Você Curtindo Esse Visual Espetacular Mais Alô Aqui Tem Mais Alô Aqui Também Para Fabiano Bibico Bom Dia E Josué De Saquarema E Diego Sardinha Tudo de Bom Obrigado Pela Visualização E Agora Nós Vamos Trocar De Município Vamos Deixar Teresópolis Tem Placa Aí Na Frente Aí A Placa Agora Estamos Em São José Do Vale Do Rio Preto Município Que Estamos Agora São José Do Vale Do Rio Preto E Não Estamos Mais Em Teresópolis São José Do Vale Do Rio Preto Pertence A Rio De Janeiro Ainda Estamos No Estado Do Rio De Janeiro Olha Que Estrada Top Pessoal Muito Show Estamos Indo Para Itaperu Na Região Noroeste Do Estado Do Rio Algumas Pessoas Têm Perguntado Alguns Escritos Têm Perguntado Fernandinho Por Que Você Não Foi Por Campos Dos Coitacazes Escolhemos Vim Por Aqui Primeiro Porque É Um Trajeto Que A 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 Estrada No Brasil E Por Isso Nós Escolhemos Rio De Janeiro Itaperuna Passando Pela BR 116 Olha Que Estrada Sensacional Muito Top E Você Curtindo Esse Visual Espetacular Alô Também Para Rofan Fabiana Fernandes E Luciana Santos Bom Dia Agora Estamos Em outro Município Sapucaia Tá Então Não Estamos Mais Em São José Do Vale Do Rio Preto Pequenina Extensão Territorial Do São José Do Vale Do Rio Preto Aqui Na BR 116 Rodovia Santos Dumont Bom Dia Obrigado Pela Visualização Deixa O Like O Gostei O Joinha O Seu Comentário Que É Muito Importante E Gostando Do Conteúdo Inscreva-se No Canal Fernandinho Itauna Ah E Compartilhe Também Que isso Ajuda Bastante Alô Para Gigantes De 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 Andra Tavares Jonas Aparecido Bom Dia Márcio Barreiros Maria Conceição Bom Dia Sinéia Pantaleão Edmilton Lima Carlos Dos Passos Shirley Andrade E Cláudia Rout Também Elidia Soares Bom Dia Então Então Vou Ficando Por Aqui Tudo De Bom E Continue Aí O Canal Fernandinho Itauna Daqui a pouquinho Nós estaremos Dando Continuição A Nossa Viagem Valeu Galera Fui Até daqui a pouco Vou ali Correndo Beber uma Água Vou lá No Fundão Do Ônibus E Já Volto Para Continuarmos A Nossa Viagem